Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra da salvação. Um dos consentimentos que mais diferenciam o cristianismo é esta certeza de que Deus fala com o ser humano. E é por isso que nós queremos, neste momento, mais uma vez, permitir que Ele nos fale. Ele nos fala dirigindo a cada um de nós a sua palavra pela Escritura. Para nós, a Bíblia não é um livro qualquer, mas é palavra de Deus dirigida ao nosso coração. E esta palavra tem força de salvação. Por isso, meu irmão e minha irmã, abra o seu coração. Abra o seu ouvido. Com muita atenção, acolha o que hoje o Senhor tem a dizer a você, para iluminar e te ajudar a compreender e viver melhor a sua fé. Vamos com muita atenção acolher o Evangelho de hoje. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Há uma virgem desposada com um varão, chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe, Alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou, Não temas, Maria, Encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio E darás à luz um filho E o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, Será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre E o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo, Como é que vai ser isso se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu, O Espírito Santo virá sobre ti E o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. E este é o sexto mês para aquela que se chamava Estério. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria, Eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo tua palavra. E o anjo a deixou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã. Este trecho do Evangelho que terminamos de ouvir, Ele é muito conhecido. Nós estamos habituados a escutá-lo sempre. Sobretudo neste tempo em que estamos nos aproximando do Natal do Senhor. Trata-se do texto da anunciação do anjo Gabriel a Maria. O que chama muito a atenção, e o que é bastante interessante para a nossa reflexão, é que Deus intervém na história do ser humano. Por amor, Deus sai de si mesmo e assume a nossa carne, assume a nossa história, arma a sua tenda entre nós. Mas Deus intervém na história concreta do ser humano. São interessantes os dados que o início deste Evangelho nos apresenta. Diz dados muito precisos e concretos. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Portanto, um lugar muito concreto e muito bem definido. Aliás, vale dizer, Nazaré, na Galiléia. É na periferia religiosa de Israel. O centro religioso era Jerusalém, na Judéia. E a Galiléia era considerada como o lugar dos pagãos, daqueles que eram considerados como indignos de Deus. E a necessidadezinha de Nazaré, na Galiléia, que Deus de forma concreta intervém na história. E continua mostrando esta dimensão concreta da intervenção de Deus na história humana, dando elementos muito precisos da pessoa com quem Deus começa o seu diálogo através do seu anjo. Uma virgem desposada com um varão, chamado José da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Portanto, mais um elemento que mostra esta ação de Deus no concreto da nossa história, no concreto da nossa vida. Para nós serve este ensinamento. Onde Deus age na nossa vida? Deus age na nossa história, na minha e na sua. História às vezes marcada com dores e alegrias, mas é neste concreto da nossa história que Deus age. Portanto, Deus age na história de cada um de nós, no concreto da história de cada um de nós. É lá que Deus intervém. É justamente nessa dimensão ordinária que acontece este elemento extraordinário, a ação extraordinária de Deus. Continua o Evangelho dizendo, Entrando onde ela estava, disse-lhe, Alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Portanto, a mensagem do anjo torna Maria plena de Deus, cheia de graça, plena de Deus. Nós também precisamos fazer este caminho de nos tornar como Maria, plenos de Deus, cheios da graça de Deus. E ter esta consciência sempre de que o ser humano, eu e você, jamais estamos sozinhos. Deus está conosco, assim como esteve com Maria. Portanto, no ordinário da vida de Maria, acontece este gesto extraordinário. E depois, veja como é surpreendente. O Evangelho diz que Maria ficou intrigada com essas palavras e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. Pensar é muito importante na nossa vida de fé. É preciso que pensemos o significado daquilo que nós cremos. Por isso que na igreja existem tantos ambientes que favorecem a catequese, porque nós pensamos ou precisamos pensar a nossa fé. Não basta crer, é preciso saber dar razões da fé que nós professamos. E Maria nos ensina isso. Ela queria saber qual era o significado. Ela pensou qual era o significado. E Deus sempre nos ilumina, nos ajudando a superar as dificuldades que nós temos para compreender a dimensão da nossa fé. Diz o Evangelho, o anjo acrescentou, não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. Isto é, o mensageiro de Deus ajuda Maria a compreender que aquilo que está acontecendo no ordinário da sua vida é algo extraordinário, porque é de Deus. O seu mensageiro ajuda a compreender a ação de Deus em sua vida. E o que pede o anjo? O anjo pede que Maria não tenha medo. Por quê? Porque o medo muitas vezes nos impede de realizar o projeto de Deus. Por isso, verifiquemos se também em nós o medo não está nos impedindo de realizar a vontade de Deus. E continua o Evangelho. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho e o chamarás com o nome de Jesus. É curioso, porque antigamente quem tinha o direito de dar nome ao filho era o pai. E o Evangelho de Lucas, para sublinhar este protagonismo de Maria, diz que ela tem este papel, esta missão de dar nome ao menino. E o nome dele é Jesus. O nome diz da identidade da pessoa. Jesus significa justamente Deus salva. E continua o anjo ajudando Maria a compreender aquilo que está acontecendo. Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre. O seu reinado não terá fim. O reinado de Jesus não é o reinado deste mundo. É um reino eterno. É um reino que dura para sempre. E mais uma vez, Maria interroga, como é que isso pode acontecer se não conheço homem algum? Repito, meu irmão e minha irmã. A nossa fé deseja ser esclarecida. Não basta crer, é preciso dar razões da nossa fé. Não é que Maria estava duvidando, mas para ela interessa saber como isso vai acontecer. E mais uma vez, é apresentada a extraordinariedade deste evento. O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado filho de Deus. E mais uma vez, para confirmar a extraordinariedade da ação de Deus no ordinário da nossa vida, o trecho mostra o exemplo de Isabel, que apesar da sua velhice e apesar da sua esterilidade, ela está grávida e também espera um filho. E deste modo, compreendendo a ação de Deus em sua vida, Maria dá o seu consentimento. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. É compreendendo que nós podemos dar consentimento à palavra de Deus. Tendo acolhido esta mensagem tão bonita da anunciação do anjo Gabriel a Maria, que ela conceberá e dará à luz um filho, queremos também nós colocar em atitude de oração. Por isso, vamos nos dirigir ao Divino Pai Eterno, fazer a nossa oração e a nossa prece de gratidão. Pai Eterno, te agradecemos neste momento porque percebemos neste trecho do Evangelho que ouvimos a grandeza do teu amor para com cada um de nós. Tu nos enviaste o que tinhas de mais precioso, teu Filho único, Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador e nosso Redentor. Te pedimos, Pai Eterno, a graça de ter um coração aberto para que mais uma vez Ele possa renascer em nós e que a sua luz resplandeça em nossa face, em nossas palavras e em nossas ações. Obrigado, Pai Eterno, e queremos que, assim como Maria, tua serva preferida, saibamos dar consentimento à tua vontade, dizendo, Eis aqui o servo do Senhor, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.